Oi gente, tudo bom? Olha só, eu vou começar essa série de 5 vídeos pra vocês. Eu não vou fazer veda esse mês de abril, acho que deu pra vocês perceberem, né? Porque eu não comecei a fazer os vídeos, eu pus um no dia primeiro e depois eu não pus mais nenhum. Mas eu quero fazer essa sequência de 5 vídeos pra vocês, porque eu descobri 5 dicas super legais de maquiagem e eu queria passar essas dicas pra vocês. Então eu resolvi dividir esse vídeo em 5 partes, certo? Cada vídeo eu vou dar uma dica de maquiagem pra vocês. Assim o vídeo não fica muito longo, vão ser vídeos bem curtinhos, fáceis de você assistir, rápidos, sem muita enrolação, tá? Então eu vou começar falando das 5 dicas de maquiagem pra vocês, agora! Hoje, a primeira dica que eu quero dar nesse vídeo pra vocês, eu vou falar sobre lápis de olho à prova d'água. Quando a gente compra um lápis de olho, a gente compra a prova d'água porque a gente quer que ele fique aqui na nossa linha d'água, certo? Errado! Porque o lápis de olho à prova d'água, ele não serve pra passar na linha d'água, porque ele é à prova d'água. Então se você quer passar o seu lápis de olho à prova d'água na linha d'água, você vai repelir o lápis. E ele não vai fixar na sua linha d'água. Qual é o segredo então, Vanessa? Gente, se você quiser comprar um lápis de olho pra usar na linha d'água, eu vou te dar duas dicas. A primeira, não compre um lápis à prova d'água. Você tem que procurar um lápis que chame Kohl, tá? Eu não sei no Brasil como que ele chama, na verdade, mas eu achei esse meu aqui da Lancome. Pô, tá vendo? Esse daqui é o tipo de lápis que serve pra você passar na sua linha d'água, tá? Que ele vai ficar na linha d'água. Depois que você passar esse lápis na sua linha d'água, aí sim você pode passar qualquer lápis de olho que você tem à prova d'água por cima desse. Então, a dica que eu dou pra você é, se você quiser comprar um lápis neutro, Kohl, chamado Kohl, como esse, pra passar na sua linha d'água, procure um lápis beige, por exemplo. Que ele vai neutralizar qualquer cor de lápis que você passar na sua linha d'água. O branco, eu acho que ele vai dar uma clareada. Eu acho que eu aconselharia você comprar o beige. Eu vou ver se eu consigo colocar alguma marca que tenha um lápis beige pra você aqui. Que assim você já tem mais ou menos uma direção da onde seguir, tá? Mas lápis de olho à prova d'água na linha d'água não funciona. Essa é a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês no vídeo de hoje. Então, fiquem ligados que no próximo vídeo a dica vai ser muito melhor do que essa. Se você gostou, pode curtir pra mim pra eu saber. Quer compartilhar essa dica nas suas páginas, nas suas redes sociais, com as suas amigas? É só clicar em compartilhar aqui embaixo, tá bom? E se você tá chegando agora no meu canal, se inscreva pra você não perder as próximas dicas, os próximos vídeos que eu vou postar, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!